Os e-mails estão chegando aqui, todo mundo elogiando muito o Gubis, dizendo que ele é extremamente talentoso. Tiago Magalhães, de Porto Alegre, dizendo, Gubis hoje com dificuldades, mas em franca evolução. Cuidado com ele. Bola saiu. Fico na dúvida, mas a juiz de linha gritou bola fora. Faz que é em 7x7. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Perguntando, na verdade, falando dos patrocinadores do Djokovic, enfim. Perguntando que marca é essa. Sérgio Takkini, na verdade, ele mandou aqui, colocou um outro nome, mas só para corrigir o César. Sérgio Takkini. A marca italiana. 15x. 15x. Obrigado. O Rubens acertou direitinho essa, hein? Agora um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, mais centrado, né, Renato? É, precisa, né? Precisa manter a tranquilidade. Se ficar com esse desespero todo, vai deixando de um convite, muita vontade em quadra. Muito bem, agora sem sustos, o Globis fecha o game de serviço, um pouco mais focado no jogo, né? Tem que esfriar a cabeça, toma uma chuveirada fria pra ver se as coisas começam a funcionar um pouco melhor, né? Não, 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 não. A bolinha acabou saindo. 30 a 0. Hoje na programação do Bande Esportes, é uma programação especial com muito tênis pra você, três jogos seguidos do ATP 500 da Basileia. E na sequência, ao invés do Magazine, hoje tem Bande Esportes Futebol, com o Ivan Zimmermann, ainda o Paulo Mancha e o Silvio Santos Júnior. Hoje, nove da noite, tem o Ricardo Capriotti apresentando o Tour da Bola, mostrando o melhor do futebol internacional. E amanhã tá de volta na programação normal aqui com três programas, três jogos do ATP da Basileia pra você. Programação do Bande Esportes já normalizada aí depois desse feriadão. Joković, sem susto, sem problema nenhum, fecha também seu game de serviço, fazendo 2-1 neste segundo set. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Estamos ao vivo, arrobabandesportes.com.br, pra você, telenauta, mandar sua mensagem, fazer sua pergunta pro Renato Messias. E os tuiteiros aqui participando. A Jennifer adora a roupa do Djokovic. Diz que ele está usando esse uniforme desde o US Open, pelo menos. Você vê, não é todo mundo que não gosta desse dragão aí nas costas no uniforme do Djokovic. O Eduardo de Oliveira pergunta se esse jogo não tem desafio com repetição eletrônica, que a gente batizou de videogame, né, Eduardo? Tem sim, tem sim, já mostramos. Talvez você tenha começado a assistir o jogo um pouquinho mais tarde. Mas nós tivemos, se não me engano, uma única solicitação do... O Gubis pediu, né? Uma única solicitação, não mais do que isso. O Djokovic pediu uma também no comecinho do jogo. Então foram duas, é? Duas. Duas, duas. Já mostramos, sim. O que mostra que... O que prova que os jogadores não têm muitas dúvidas com relação às vassas. 15 a 1. O Djokovic agora provou que é bom de bola de um pé tamanho. Meteu uma esquerda ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, que categoria. Tuf. Bom, se fosse em outros tempos, ele seria convocado pra seleção brasileira, né? 15 a 1. 15 iguais. Tuitando o Sérgio Luiz, dizendo que a roupa do Djokovic pode ser feia, mas sem dúvida ele é um dos jogadores mais carismáticos do ranking da ATP. É mesmo. Muita gente brava com o Gubis que tá quebrando raquete aí quando fica bravo, né? Isso é bem fora de moda, esse negócio de quebrar raquete porque fica bravinho e cola muito, né? 15 a 1. Tem multa pra esse tipo de procedimento, Renato? Tem. Pode pagar de 500 dólares a 3 mil, 5 mil, dependendo de como o árbitro reportar isso pro árbitro geral, pro diretor do torneio. Mas primeiro vai uma advertência verbal e depois vem a multa, é isso? Não, ele pode dar advertência e já colocar direto a multa também. Pois é, bom, a gente não ouviu nenhuma advertência. Não, não deu nada. Mesmo durante o intervalo, eu tava atento pra ver o procedimento do juiz de cadeira, nenhuma advertência. 15, 14. 15 e 40, dois breakpoints, dois breakpoints. Aliás, o jogador pode receber multa em tudo que se refere do torneio. Então, seja, por exemplo, multa dentro da quadra pra quebrar raquete, multa do transporte. Ele quebrou uma coisa no transporte que faz do hotel pro clube, no próprio hotel, enfim. Dentro do clube, fora da quadra. É, lembrando que a associação dos tenistas, que são os próprios tenistas, né, que cuidam dessa associação. E aí está, Djokovic junto da rede pra matar o ponto na passada. Indefensável pro gol, quebra o serviço também. E veja aí, o que ele fez, você vê outra vez. 3 a 1 pro Djokovic vai vencendo com essa quebra. Uma vez teve um caso de uma jogadora, torneio de Campos do Jordão. Ela acabou o jogo, acabou perdendo. Ela saiu da quadra, foi lá atrás da quadra e quebrou, acho que as 3 saquetes dela. Moeu as 3 saquetes e acabou recebendo uma multa de 500 dólares. E aí ela legava pro árbitro dizendo que já tinha acabado o jogo. Falou, não, você estava dentro do clube. Eu vi, você recebe uma multa. Porque se não dá o direito do jogador chegar no hotel e quebrar o hotel também. Já acabou o jogo, eu posso quebrar o hotel. Não, é um exemplo espetacular, né, que a associação dos tenistas, administrada, né, gerenciada pelos próprios tenistas, dá como exemplo. Aí bola curta junto à rede, não daria tempo do Djokovic chegar, nem se ele tivesse uma turbina na raquete. O Juvenil acontece bastante também essa punição com os jogadores. Teve um caso, um garoto que resolveu colocar fogo na cortina do hotel. Não diga. Aí ele foi desclassificado, obviamente. O gerente comunicou o árbitro do torneio e o árbitro desclassificou o garoto. Acho que na primeira rodada do Baranabol. Não me lembro o ano, mas enfim. Ah, sem do nada, decidiu, vou colocar fogo na cortina do hotel. Não deu que ele ia colocar fogo. Que bacana. Será que ele faz isso na casa dele também? E o árbitro perguntou a mesma coisa. É normal você botar fogo na cortina do hotel? Ele falou, não, foi sem querer. Temos um jogador incendiário, então. Na troca de bola se dá mal, Rubis. Certinho. Dez iguais. Danilo Leão, de São José dos Campos. Pediram para você mandar um abraço para a família Aguina. Pessoal acompanhando lá a transmissão. Aliás, ele disse ali que o pai dele começou a assistir o jogo somente agora, porque o pai dele estava trocando o chuveiro. É, teve que desligar a luz da casa para trocar o chuveiro. E agora ligaram a luz e ele está podendo assistir o One Sports. Bacana. Um abraço para a família Leão, para o pessoal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ficou bom o chuveiro aí, ou vamos ter que tomar banho de água fria hoje? E bola do Gubis, hein? Pega essa cruzada indefensável para o Djokovic. Ele é muito bom jogador, né? Mas como alguns tuiteiros estão dizendo aqui, às vezes realmente falta o controle mental, está dizendo o Fábio Oliveira. Lá de São Bernardo do Campo. E não é só para o Gubis, não. Falta um monte de jogador, né, Renato? Não, sem dúvida. Isso realmente faz a diferença de você subir um pouco mais no ranking. Chega um momento que você tem que melhorar a parte física, melhorar a parte técnica, mas o psicológico realmente é o que faz toda a diferença nesse nível. Que cruzada do Djokovic pegou o Gubis no contrapé. Essencialmente no contrapé. Ele se colocou ali no meio, no fundo da quadra, para tomar a passada. Olha lá, de novo. Não chegou a tomar a passada porque ele estava mais à frente aqui, mas tomou essa bola cruzada, melhor dizendo. Ele tomou o contrapé. O Gubis é um jogador, olha, ele é novo, ele tem 22 anos. A bola saiu, 40 a 30. Ele tem 22, o Djokovic tem 23. É. Só que os números são bem mais favoráveis ao Djokovic. O Djokovic já tem quase 20 milhões de dólares acumulados na carreira de prêmios, e o Gubis está chegando à marca de 2 milhões de dólares. E 18 títulos. Tem o Djokovic contra apenas um do Gubis. Djokovic fecha seu game de serviço. Está numa situação muito boa, muito favorável, porque já quebrou o serviço do Gubis. Uma vez neste segundo set. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Muito bem, estamos de volta aqui. Lembrando que logo mais 5 da tarde se acompanha o último jogo da rodada de hoje. Marin Tillit, da Croácia, contra o Marco Tchundinelli, da Suíça. O Tillit é o favorito, Renato? É o favorito. Jogando um belo tênis, tem tudo para passar pelo Tchundinelli. Só que aquela história, jogando em casa, fator torcida, o Tchundinelli de repente pode surpreender. Mas, em teoria, o Tillit deveria ganhar com tranquilidade. Muito bem. A Jennifer está dizendo que o controle mental que diferencia o Nadal, Federer, Djokovic e Murray, dos outros jogadores do atual circuito, do ranking. O Eduardo Oliveira está dizendo que o Djokovic já quebrou muito a raquete antes. Aí é uma questão de maturidade, né? Um abraço para o Felipe Mendes, para o pai dele, o Maurício, acompanhando também a nossa transmissão no Bande Esportes. Todo mundo tweetando, todo mundo tweetando e mandando mensagens também pelo e-mail. O Sérgio Gurjão, de Belém do Pará, acompanhando também a sua transmissão. Quinze iguais. Beijão para Marília Nunes. Dizendo que...